Máxima de dispositivos conectados simultaneamente, que segura a conexão sem perder a estabilidade. Porém, caso esse número seja ultrapassado, é possível que a sua conexão fique lenta e chegue a cair em alguns periféricos. Caso isso aconteça, solicite nossa equipe para fazer uma análise do seu roteador. Entre em contato conosco. Estamos online para te ajudar. Queremos você sempre conectado. Cenário político. Oferecimento. Concrete. E Maçai Construtora. Colocando você acima de tudo. A entrevista de hoje é com o candidato a prefeito de Mossoró pelo PSOL. Professor Ronaldo é candidato da chapa Puro Sangue do Partido. O cenário político está no ar. Dando continuidade à nossa rodada de sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito de Mossoró, hoje nós temos aqui o nosso terceiro entrevistado, que é o professor Ronaldo do PSOL. Lembrando para você que a ordem das entrevistas foi definida através de sorteio, que foi realizado aqui no Cenário Político, ao vivo, no último dia 16 de outubro. Então, começamos agora o nosso programa. Você participa, interage com a gente através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, arroba Cenapolítico TCM, facebook.com barra Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Marca a gente, faz sua foto da sua televisão, faz o seu vídeo aí sobre a sua audiência no nosso programa. Marca a hashtag Sabatina TCM, Cenário Sabatina. Fique à vontade para fazer essa interação com a gente. E agora, a gente começa. Não, primeiro vou dar uma boa noite para a Vanuva e para os nossos colegas que estão aqui participando. Boa noite, Moisés. Boa noite, Filipe Cunha também. Boa noite, Carol. Boa noite, Filipe, Moisés, o nosso entrevistado de hoje, o professor Ronaldo. Você de casa também pode acompanhar aqui a nossa Sabatina através do nosso canal no YouTube. Dá uma pesquisada TCM HD que você vai encontrar também este conteúdo de forma gratuita aí no YouTube, para você compartilhar também através das redes sociais. Carol. E agora sim, a gente começa a nossa entrevista com o professor Ronaldo, que já está aqui no estúdio com a gente. Não sei se você já deu uma olhadinha aí. Pronto, tá aí o professor Ronaldo. Professor Ronaldo, eu estava dando uma olhadinha no plano do governo. E existe, bem no início, o seguinte objetivo. Romper ultrapassadas práticas, trazendo união, resistência e ativismos. O que pretende a gestão do pessoal quando faz essa afirmação? Boa noite. Na verdade, a gente, a nossa campanha, ela surge observando a ruptura, né? É, nós, a cidade de Mossoró, ela tem uma bonita história que precisa ser contada. Nós temos um rio que transformou a vida dessa história, né? Na verdade, ela está ligada com a palavra Mossoró, que significa exatamente ruptura. Então, com o rio, modificou-se a estrutura dessa cidade, dividiu em duas. E foi preciso também se abrir outros, outros canais. Porque até, se eu não me lembro, em 85, eu tive que sair de onde eu vivia, ali no caso da, na corrente, ali na Presidente Dutra. E fui morar no Alto Suma, na parte mais de cima, ali na Mexicano, justamente por quê? Por um lado, o rio chegava, por outro lado, o empresário cria aquela casa que ali era um... De um lado funcionava uma fazenda, né? E no outro lado, um policiamento. Então, o ruptura é exatamente isso. A gente vai buscar quebrar paradigmas, romper novas práticas, velhas práticas. Trabalhar no sentido de que o socialismo realmente ocorra. Trabalhar numa tensão maior para o ser. Nada da exploração do homem pelo homem. Mais para o social, menos para o capital. Observando que por trás de cada um de nós, trabalhadores, existe uma pessoa. Existe um humano. Existe uma pessoa que não tem essa de escolher entre direito e trabalho. Tem que ter as duas coisas, porque é necessário. Nós não podemos deixar isto tornar uma prática. O trabalhador, acima de tudo. Não pode ocorrer o que ocorreu em Brumadinho. Para todos, de Brumadinho, lama. Para o empresário, o lucro. Não pode ocorrer isso. Nós precisamos equacionar isso, valorizar o ser humano, acreditar que o trabalhador tem que ter direitos. E tem direitos que os trabalhadores são inalienáveis. Como, por exemplo, da Previdência. Por esta razão, o pessoal está na rua. O pessoal está mostrando que realmente está ao lado do trabalhador com todo afinco. Professor, acho que às vezes é difícil para o pessoal em casa acabar assimilando algumas nomenclaturas que o pessoal normalmente trabalha. Então vamos para uma parte prática. O plano de governo também prevê a criação de empresa, a contratação de mais professores, de mais médicos, de equipe médica. Mas isso esbarra em algumas legislações. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. O consulador está no limite ali do gasto com o pessoal. Como fazer na prática? Vamos dizer, chegamos e aí vamos contratar professores, médicos, vamos fazer uma empresa pública de ônibus, que é uma das propostas. Mas como? Desrespeitando leis, por exemplo, de responsabilidade fiscal? Não. Nós precisamos equacionar. Posso responder? A vontade. Nós precisamos equacionar. Hoje valoriza muito a terceirizada. Eu acredito que, por falar na empresa, nas empresas, diz assim, um funcionário meu tem que valer por três ou quatro. Um funcionário meu. Para eu pagar um salário mínimo para um funcionário meu, ele tem que ter produção de três ou quatro. Com certeza, o terceirizado é um grande ralo. E principalmente o terceirizado não contribui para previ. O terceirizado não contribui para o IPR, no caso do Estado. Aumenta-se o número de terceirizados, com contratações esdrúxulas. Para você ter uma ideia, nós temos seis empresas terceirizadas. Apenas uma, ela tem, de fato, passou por licitação. As demais foram, como se diz, relaxada a licitação. Então, hoje nós vemos uma equação que não fecha. O número de contratados via os concursos públicos, e o concursado, ele serve ao público, o indicado, ele serve a quem o indicou. Cada dia está menor, porque cada dia mais está subindo as terceirizadas. As terceirizadas contribuem para o INSS, inclusive, às vezes, só negam os empresários, enquanto que os concursados contribuem para previ, no caso do município, contribuem para o IPR, no caso do Estado. Se eu diminuo este, e sabendo que este é quem paga os que estão aposentados, não tem como fechar a conta. Então, nós precisamos, desde já, diminuir a questão dos comissionados, diminuir a questão dos terceirizados, equacionar isto, e o serviço fluir melhor, quando você tem a contratação de novos funcionários para todas as áreas, e não permitir que... Tem funcionários da saúde que não dormem, fazendo plantões e mais plantões. A saúde é importantíssima. Então, nós precisamos equacionar isso. Mais médico, mais policiamento, mais guarda civil na rua, mais pessoas trabalhando nas frentes de trabalho, mais professores, de modo que nós tenhamos uma sociedade em que o serviço chegue, porque o servidor público, ele é entre os impostos e os serviços. Então, ele é importantíssimo. Nós não podemos deixar de valorizá-lo. Professor, o senhor tem empregado na campanha, nas falas que sempre se manifestam, uma postura, melhor dizendo, independente do partido, do pessoal, sem coligações, sem vínculos com outras legendas, é uma candidatura puro sangue. Como é que o senhor imagina um governo com essa independência, visto que, para gerenciar o município, para gerir o município, é necessário um entendimento com o governo do Estado, com o governo federal, outras esferas públicas, essa independência não seria, de certa forma, uma barreira para possíveis avanços para o município? Não vejo assim. Nós estamos com a campanha na rua, de forma bem independente, a gente fala sempre sem tons de Bolsonaro, nós estamos numa campanha tranquila, nós não tememos isso, porque o poder emana do povo. Eu vou dar um exemplo. Fátima Bezerra fez uma reforma da Previdência ainda mais cruel do que aquela pregoada realizada pelo Bolsonaro. No governo do PSOL, chamaria todos os sindicatos, sem exceção de nenhum, toda a classe trabalhadora, a população geral, e iria de encontro a isso, porque ela afirma que vai fazer isso, ou que tem que fazer isso, por questão de que o governo federal deixará de alocar recursos para o Rio Grande do Norte. Aí, eu vinha com o povo. Por que você vai deixar de alocar recursos para o Rio Grande do Norte? Porque eu não quero fazer essa cruel reforma administrativa quando eu sei que eu deveria contratar mais para o concurso público, diminuir as terceirizadas e é equacionar de modo que o servidor público preste um ótimo serviço e, além disso, contribui para o Iperne. Eu me lembro que o... Eu me lembro muito bem que o único presidente da República que disse que não iria pagar a dívida do seu Estado conforme queria o governo federal foi o governo de Minas. que ele trouxe o Fusca novamente e fugiu aqui no Nome. E está marfraco. Ele foi o único que bateu o pé e não permitiu não permitiu pagar nos modelos que ali estavam e ele venceu ele, porque ele chama o povo para isso. Então, o governo do Peru... As pessoas falam aí, esses governantes que ficam empurrando as coisas com a barriga, eles falam aí que governar é escolher privilégios. É escolher... Como se chama? É... Escolher... Prioridades. Não. Governar é chamar o povo. O povo é quem tem que escolher prioridades a partir dos plebiscitos populares. É o povo. O governo é a manda do povo. Eu sou um instrumento. Vanovi. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Podemos chamar, então? A gente faz o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu faço um questionamento aqui ao professor Ronaldo. Não sai daí. Já, já a gente volta. A Concrete Premoldados tem trabalhado constantemente para lhe surpreender. Com qualidade, preço justo e pontualidade, nossa marca está presente em várias obras da nossa região. Fabricados com mais alto índice de qualidade, nossos produtos oferecem soluções inteligentes e econômicas para a sua obra. São quase 40 anos de credibilidade, respeito e zelo com o que temos de mais importante. Você, nosso cliente. Concrete Premoldados, tempo e agilidade a seu favor. 3316-1414. Em 1996, foi erguida a primeira viga que marcaria a história da Massai. Desde então, nós seguimos nos reinventando todos os dias, investindo em novas tecnologias, aprimorando nossa infraestrutura, desenvolvendo projetos inovadores, tudo para transformar a vida das pessoas. Porque quem conhece a Massai sabe que não nascemos só para construir imóveis. A nossa missão é oferecer a melhor experiência para quem quer conforto, para quem quer segurança, para quem quer confiança. Nós construímos para que você experimente o novo, para que você se sinta feliz por estar em casa. construímos pensando em cada experiência que vai ser vivida aqui. Massai. Há 24 anos, construindo as melhores experiências. Continuando o cenário político, o cenário sabatina. Nesta terça-feira, entrevistando o candidato professor Ronaldo do Pessoal. Interaja com a gente através das nossas redes sociais. Já estão aí, na tela para você conferir. Você também pode assistir através do YouTube. Pode assistir no nosso site e também no nosso aplicativo. TCM HD Play. Fique à vontade, participe e conheça os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Este é o terceiro candidato que a gente entrevista nessa rodada de sabatinas. Ainda teremos a candidata Seição amanhã. Na quinta-feira, a candidata Isolda Dantas. E na sexta-feira, por fim, a candidata Rosalba Ciarlini, por ordem definida em sorteio. Boa noite. Ainda fazendo uma ligação no questionamento feito no bloco anterior, por Moisés, eu faço a seguinte pergunta. Na pré-campanha, o partido não escolheu a unanimidade e o professor Ronaldo para ser candidato a prefeito de Mossoró. Como ser prefeito de uma cidade onde nem o partido apoia na integralidade o candidato? eu vou não ouvir. Não existe isso. Não existe isso. O que existe é que o PSOL é um partido que é ferrenho na execução da sua democracia. A democracia interna do partido é dura. aqui a pouco, Carol falou que nós estávamos puro sangue. Não. O PSOL, quando ele sai, em qualquer candidatura, ele sai, é um conjunto. É o sol, é o mês, é a insurgência, é o gás, é a nova praxe. Então, é um conjunto de correntes que, decidindo em convenção, colocando à disposição o nome, o professor Ronaldo, elas, a partir dali, venceu por dois terços, quatro terços, pronto. Então, todos abraçam. Naquele momento, não poderia ter até acontecido nada. Ou seja, não ter ocorrido candidato algum. Então, uma discussão calorosa que não existe nos outros partidos. Os partidos da convenção é festa, mas no PSOL, a convenção é discussão. É colocar os problemas internos entre as correntes e o que é melhor para o partido. Uma vez decidido o que é melhor para o partido, então, todos, todos, comungam com essa questão e vai à rua e vai ajudar a eleger o candidato. Agora, às vezes, acontecem problemas de ordem outros, mas não o problema que o partido, como a imprensa sempre coloca, que está rachado. Não, o partido apenas exerce na sua plenitude a democracia. Isso é o que é mais importante no partido e é por isso que eu estou no PSOL. É por isso que eu estou no PSOL, porque não tem nada, não tem ninguém que chegue lá e diga, vamos tirar essa diretiva, vamos nessa direção. Não, são discutidos, é feita discussões, todo mundo tem fala igual, todos nós temos direitos iguais e cada um de nós é comumente candidato a qualquer coisa que desejemos, no caso, poderia ser outro prefeito, mas, neste momento, estamos todos unidos, somos todos PSOL. eu estou sempre de amarelo, todos os meus colegas que estão juntos também estão de amarelo e estamos lutando para uma sociedade mais igualitária. Professor, hoje nós acompanhamos nas redes sociais a polêmica em torno de uma tipificação de um crime, um crime de estupro em que o juiz tipificou como culposo e absorveu o suspeito e deixando as mulheres causando a polêmica, deixando as mulheres aí numa situação de culpa, culpabilização em toda essa questão aí pelos questionamentos que foram, inclusive, já vieram à tona na imprensa, do julgamento, pelos advogados do acusado. Como evitar do âmbito do poder público esse tipo de violência contra a mulher, tipo de culpabilização das mulheres, como combater o patriarcado que deixa as mulheres em situação tão vulnerável, partindo do âmbito do poder público, especificamente o senhor, caso eleito a prefeito de Mossoró. Uma das nossas direções quanto partido é a questão afirmativa. Uma outra questão é a seguinte, nós temos a ronda da mulher, temos políticas específicas para as mulheres, inclusive protegendo-as das vulnerabilidades nos seus lares e dessa questão do estupro. Inclusive, nós somos totalmente contrários a essa normativa aí do governo federal, em que, de certo modo, acaba deixando as mulheres em situação ainda piores do ponto de vista elas são estupradas, ainda tem que se explicitar por isso, para ser os procedimentos já naturais da lei, já garantidos em lei, o que é um absurdo, nós iremos ser contra isso. Nós somos em defesa das pessoas de, não importando a sua direção, a sua a sua questão como se diz, o seu vetor direcionado, se ele é homossexual, se ele é gay, é lésbica, ou se ele é transgênero, essas coisas, não é uma questão da ideologia de gênero, é uma questão, nós partimos o Partido Socialismo e todas essas pessoas merecem igual respeito, todas essas pessoas, nenhuma dessas pode ficar para trás, as mulheres são, na sociedade, muitas vezes, criminalizadas, quando elas foram estupradas, isso não é possível ocorrer, uma decisão como essa, é uma decisão terrível, mas também, ela está sendo motivada por uma política, que aí está, uma política do ódio, que foi a política que fez a pior escolha entre os nossos previdenciáveis, então, nesse sentido, nós somos uma política afirmativa, nós somos, nós vamos instituir leis que garantam a segurança das pessoas LGBTQI, né, a não descriminalização dessas pessoas, garantam as mulheres uma vida confortável, sem ameaças, sem discriminar, sem culpá-las por uma questão de um crime tão bárbaro como o estupro que é, inclusive, as questões relacionadas a ataques no lar, né, questão do... professor, ainda dentro dessa questão, o senhor citou o programa Ronda Mulher, um programa parecido, aliás, o projeto já foi, inclusive, aprovado no âmbito da Câmara Municipal de Mossoró, já foi sancionado pela Prefeitura, ainda não foi implementado porque estava se aguardando verba do Governo Federal, verba que foi concedida, já autorizada, através de um projeto que a Câmara Municipal entrou junto ao Ministério da Segurança. Tem toda essa questão financeira para a implementação de programas deste tipo, é o Patrulha Maria da Penha, o nome já do projeto que existe. Como aplicar esse Ronda Cidadã da Mulher com que verba? Novamente, a gente... Novamente, isso é importante, essa verba está dificultosa de vir aqui na cidade de Mossoró. É um projeto importantíssimo, é um projeto que interessa a sociedade, interessa principalmente as mulheres, é um projeto que inclusive envolve também que nós, os nossos agentes de segurança também, muitas vezes, precisam ser mulheres, nós temos uma ronda específica para mulheres, porque elas vão se sentir mais à vontade. Então, essa demanda, o povo tem que ser consultado. Essa demanda, é aí que está, nós precisamos fazer com que o povo participe do governo, porque se não adianta você estar tentando resolver as coisas sem colocar o povo na rua, o povo na rua de forma a que ele faça pressão sobre os governantes, faça pressão na Câmara, faça pressão junto à prefeita, que por sua vez precisa fazer pressão ao governo federal. Talvez não faça por questões que são aliados políticos. Então, nós precisamos entender que de uma vez por toda, o prefeito é instrumento, toda vez o presidente é instrumento, o governo é instrumento. o que vale a pena é você prestar bem atenção quais são os seus vereadores, quais são as suas escolhas de deputado federal, quais são as suas escolhas de senadores, porque realmente é esse conjunto da obra que vai fazer a pressão necessária para que o prefeito realize as obras, para que o prefeito realize, o governo realize e o governo federal realize. Então, às vezes, a nossa política é uma política de colisão. Nesse sentido, é preciso que nós tenhamos bastante cuidado da eleição de nossos vereadores. Precisamos ter muito cuidado, precisamos estar no 5123, precisamos estar no 5000, precisamos estar no 50007, precisamos fortalecer a bancada do pessoal, precisamos, além disso, fortalecer bancadas, trazer uma câmera que realmente seja digna da vontade do povo, porque senão não teremos outra saída que não padecer. Professor, a gente tem acompanhado a cobertura das agendas políticas e é natural que a gente observe que a estrutura do pessoal nessa corrida eleitoral é uma estrutura diminuta em relação às demais candidaturas que estão aí postadas. E isso se refletiu nos números das pesquisas já apresentadas nesse período eleitoral. de onde buscar motivação para essa caminhada vendo ali nessa disputa estruturas tão mais imponentes numa corrida que aparentemente parece um tanto injusta nesse processo. No entanto, onde é que vocês buscam essa motivação e de fato há essa crença na possibilidade de alcançar um bom resultado nas eleições? O nosso grande interesse é no povo. Nós entendemos que o povo ele é tudo na nossa conquista. Eu não tenho a menor inveja das grandes estruturas. Causa aglomeração diz respeito aos decretos do Covid-19 parece que Covid dá um cessar-fogo que eu preciso trabalhar. Não tenho nós quanto o pessoal não temos a menor inveja do volume de dinheiro que eles gastam. E aí é um grande problema você telespectador. Como que você pode devolver os serviços se você precisa rever esses investimentos feitos na sua campanha? Há quem diga que para cada um para cada um real investido em campanhas se você tem que devolver cinco, seis ou até mais. Se o pessoal chegar ele chega livre ele chega sem amarras ele chega disposto a trabalhar juntamente com o povo não é com com o povo a partir dos prevencitos populares. Então a motivação é entender que nós não podemos escravizar as pessoas nós temos nós não podemos gerar capital passando por cima usando os serviços dos trabalhadores. É importante que nós tenhamos consciência de que não pode ser considerado empreendedor aquele que está vendendo água mineral no sinal. Não pode ser considerado empreendedor aquele que perdeu o emprego e está com seu carro que antes hora de passeio trabalhando de Uber. Não podemos considerar como empreendedor aquela pessoa que está fazendo malabarismo de circo em um sinal de trânsito. Nós precisamos entender que o povo é a mola mestre para que esse Brasil para que a cidade de Monsoró seja realmente um veículo de desenvolvimento que as pessoas possam de fato morar, viver e passear em segurança e gozando de todas as propriedades de uma boa cidade. Para isso é a minha motivação. Fico muito feliz. Chego nas casas onde as estruturas passam com muito dinheiro e não conseguem adentrar nas casas. Eu vou até a todos os compartimentos da casa vou até o quintal curto uma planta e faço o poema verso da azucado. Vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário sabatina. Em 1996 foi erguida a primeira viga que marcaria a história da Maçai. Desde então nós seguimos nos reinventando todos os dias investindo em novas tecnologias aprimorando nossa infraestrutura desenvolvendo projetos inovadores tudo para transformar a vida das pessoas porque quem conhece a Maçai sabe que não nascemos só para construir imóveis. A nossa missão é oferecer a melhor experiência para quem quer conforto para quem quer segurança para quem quer confiança. Nós construímos para que você experimente o novo para que você se sinta feliz por estar em casa. Construímos pensando em cada experiência que vai ser vivida aqui. Maçai há 24 anos construindo as melhores experiências. A Concrete Premoldados tem trabalhado constantemente para lhe surpreender. Com qualidade, preço justo e pontualidade nossa marca está presente em várias obras da nossa região. Fabricados com mais alto índice de qualidade nossos produtos oferecem soluções inteligentes e econômicas para a sua obra. são quase 40 anos de credibilidade respeito e zelo com o que temos de mais importante você nosso cliente. Concrete Premoldados tempo e agilidade a seu favor 3316 1414 De volta ao cenário Sabatina hoje com o candidato a prefeito de Mossoró professor Ronaldo do Pessoal você pode participar interage aí com a gente estamos tentando encontrar tempo aqui para fazer as participações de casa mas nossas redes sociais estão aí na tela para você participar com a gente Filipe Professor o senhor é professor teve sala de aula então o que se espera acho que uma das principais coisas que todo mundo espera numa campanha é que os políticos os candidatos falem o que eles pensam para a educação um gargalo enorme e que esse ano foi aprofundado por causa da pandemia muitos alunos sem poder assistir a aula por falta de celular por falta de internet como isso te angustia e como solucionar essas notas por exemplo que a gente né Mossoró uma das cidades que tem uma nota alta no IDEB mesmo assim não chega a 5 né então assim como te angustia e como solucionar isso Felipe é isso que você fala é natural nós realmente estamos bastante preocupados eu tive agora mesmo ouvindo o Hipólito hoje à tarde estamos bastante preocupados as crianças no Hipólito por exemplo não estão tendo aula eles estão com dificuldades de acompanhar às vezes não tem um celular às vezes não tem internet tem um celular para 5 com internet é muito complicado isso mas nós temos o nosso governo federal nós temos o Ministério da Educação e Cultura que passou toda uma vida aí discutindo ideologia nós temos agora mudou o nosso Ministério da Educação e Cultura e até agora nada mudou em termos de direcionamento para essa questão nós temos inclusive nós tínhamos inclusive um projeto antes da pandemia no governo Temer de internet para todos ela foi muito badalada o Kassab era ministro da Ciência e Tecnologia e eu não sei o que ocorreu com esse projeto e como ele vai ser reanimado novamente o importante é que a pandemia está aí as aulas estão faltando está ficando crianças para trás embora aquela propaganda do governo federal daquela ah que nós precisamos ter nós não podemos parar o nosso Brasil não sei o que não sei o que da educação e cultura realmente é um problemaço os problemas da educação já existiam você mesmo colocou um IDEB de 5 e pouco estão comemorando quando na verdade é baixíssimo e se você for olhar na questão relacionada a matemática em relação a língua portuguesa é pifio então nós precisamos valorizar os nossos profissionais da educação nós precisamos fazer com que utilizemos a UERN a UERN tem todos os cursos da área de licenciatura a UERN pode ser uma parceira da nossa prefeitura para fortalecer a partir do conhecimento da formação continuada de nossos professores a UFERSA também é um outro um outro instrumento nosso que nós também podemos utilizar com força nesse sentido né o curso ciência da computação e na UERN também tem o curso ciência da computação nós precisamos na verdade é fazer com que eu utilize melhor as nossas instituições de ensino superior professor o senhor fala no plano de governo algo relacionado como a criação de um hospital municipal se fosse tão fácil os gestores que passaram por Mossoró não já tinham criado e o senhor sabe os custos de se criar um hospital municipal aqui para Mossoró eu acho que posso responder né eu acho assim vou no vivo eu estava no último debate e fiquei surpreso que em 2014 eu fui candidato a majoritária eu fui vice de alguém e eu fui uma reunião na UAB em 2014 o Aldo Aldo Fernandes ele era o presidente da UAB naquela época e nós discutimos era uma pauta da UAB a defensoria pública e no debate eu percebi que mesmo o Aldo tendo sido estado como secretário na administração de Rosalba essa pauta não foi solucionada o que acontece é o seguinte a nossa saúde é dividida em baixa complexidade que são as UBS média complexidade que são as UPAs e alta complexidade que são os hospitais nós somos a única cidade do Rio Grande do Norte ou do Nordeste talvez que nós temos três cursos de medicina sendo dois instituições públicas o ERN e o FESA nós temos que chamar a atenção das instituições lembre que tem UBS sendo fechada porque a UBS não capitaliza voto UPA dizendo que vai se construir mais uma outra porque a UPA capitaliza votos só que construir prédio não melhora a nossa saúde nós temos três UBS sendo que uma não foi ainda registrada então nós vamos fortalecer as duas UBS a reabrir as fortalecer as UPAs quer dizer fortalecer as UBA reabrir as UBS fortalecer a saúde da família transformar a UPA do BH em um hospital né um hospital que é aí com pontaria alta complexidade e chamar a atenção das instituições é importante nós também temos um curso de medicina veterinária aqui na cidade de Mossoró tem um hospital um hospital universitário na veterinária eles possam fazer uma parceria e também fazer com que nós tenhamos os nossos pets também assistidos o que falta Vonovio é interesse público o que falta é vontade de trabalhar o que falta é o que tem demais a cefalia eles todos tem ideia pra tudo mas passado o dia 16 sacéfalos candidato a gente fala da trajetória ou melhor da atuação do político na gestão do executivo ela passa naturalmente por um alinhamento ou uma necessidade da aprovação da câmara de vereadores como é que o candidato espera encontrar uma câmara de Mossoró e como é que o senhor espera que esse discurso né autêntico que o senhor sempre traz aqui nas suas apresentações vá ser recebido pelos vereadores na câmara de Mossoró é por isso que eu tenho dizendo aqui que eu como prefeito eu sou um instrumento então não vamos fortalecer os nossos vereadores Telma 5007 Tales 50000 Lúcia Garcia 5123 são poucos né agora nós temos uma coisa importantíssima chama o povo vai lá nos bairros vê quais são as necessidades forma-se os previsítios populares o que é que está faltando lá redistribui as riquezas do município em bairros estuda as necessidades de cada bairro fortalece a nossa câmara municipal com bons nomes com bons nomes esse é o momento mas além disso nós precisamos dos previsítios populares onde vai votar todos vão ter voz vez e voz vai votar para definir como de fato serão gastos os dinheiros públicos 600 milhões ano que nós temos aqui a distribuir a ser gasto com as famílias então é isso pessoal estão dando muita atenção aos prefeitáveis muita atenção aos prefeitáveis dê um pouco de atenção ao seu vereador ele é importante também ele é mais importante vá lá nos bairros e acredite as pessoas a partir dos previsítios populares o voto para saber o que é prioridade para a cidade de Monsoró limpeza do rio o raio-x do BH a limpeza pública e estatizada com a reciclagem quer dizer nós precisamos entender que o poder emana do povo nós precisamos entender que o prefeito é um instrumento ele é aquela pessoa que vai administrar mas ele não vai administrar tal qual sua vontade ele vai administrar assistindo o povo chamando a atenção do povo nos bairros e observando que a participação da câmara é importante por isso é preciso nós termos um bom um um professor nós temos aqui a participação do Domingos Peixoto Domingos fez três perguntas eu vou ter que escolher uma viu Domingos vou fazer a primeira o seu partido é conhecido por apoiar a liberação do uso de drogas e apoio ao aborto em qualquer situação em sua administração como prefeito o senhor vai defender essas bandeiras no que isso ajuda a juventude monsoroense já tão desassistida é primeiro isso aí é uma inverdade o que nós garantimos é um social o que nós garantimos é o direito de todos isso aí é uma inverdade o que nós garantimos é que as mulheres tem seus direitos e devem ser preservados os homens tem seus direitos e precisam ser preservados os gays tem seus direitos e precisam ser preservados o que o pessoal trabalha é a socialização de todo e qualquer independente da sua indicação sexual ou de gênero ou não importa o mais importante é que as pessoas precisam entender que esses assuntos são debatidos são discutidos mas não é não é pauta do pessoal dizer o que a pauta do pessoal é afirmativa a pauta do pessoal é afirmativa é no sentido de essas pessoas tem direito tem deveres e essas pessoas precisam ser como se diz assistidas é muito importante a questão é a gente já tem uma lei que trabalha essa questão do aborto nós temos uma lei para determinados determinadas situações que é permitido o que nós não temos é que deixar é que um além da mulher ser violentada ainda tem que passar por uma questão relacionada à polícia para fazer um procedimento pelo qual a lei já garante que ela precisa que ela deve fazer então nesse sentido me desculpe dizer que não tem nada a ver nós apenas somos da política afirmativa nós somos apenas nós temos uma ideologia apenas o social a nossa ideologia é socialista o resto é falácia o resto é tentativa de incluir o ódio e isso a gente é um jogo que a gente acabou entrando aí nessas ideologias e se perdendo e trazendo o Brasil para 1969 ou mais então pessoal não existe essa discussão a discussão aqui é pelo social nosso tempo já está se esgotando né Carol Ribeiro então nós vamos abrir aqui o espaço para as considerações finais do candidato professor Ronaldo do PSOL então pessoal dia 15 de novembro entenda eu sou um instrumento vote certo escolha as melhores pessoas para fazer parte da Câmara Municipal lembre cada um deles é um funcionário público em torno de um salário de 13 mil reais tem que trabalhar por você não por ele para se completar eu tenho que trabalhar por você nós temos que trabalhar por você então você lembre o mais importante deste processo não são os políticos é você por isso confie nos vereadores do PSOL Thelma Gugel da Universidade Federal Rural do Semiárido porque político não é para ter privilégios político é para trabalhar político é para entender que ele tem que servir tá certo então companheiros aí da telinha lembre disso dia 15 de novembro vote 50 e venha para o PSOL porque justamente é essa nossa grande luta a partir do dia 16 nós estamos na rua quando todos guardaram seus seus canhões nós estamos na rua por quê? porque a nossa luta é contínua para isso venha fazer parte do PSOL venha conhecer o PSOL some as nossas lutas professor Ronaldo e Yasmin Dias estamos nessa luta porque acreditamos que o ser humano deve estar acima de todo e qualquer capital nós precisamos entender que deixa de falácia deixa de empurrar a coisa com a barriga deixa de se olhar para o seu umbigo apenas vamos olhar para o coletivo se eu quero fazer um churrasco em casa eu não consigo fazer sozinho professor Ronaldo muito obrigada pela sua participação no cenário político de hoje nós agradecemos a presença do candidato professor Ronaldo e também a presença aqui dos nossos colegas Filipe Cunha e Moisés Albuquerque você de casa muito obrigado pela audiência quero mandar um alô aqui para o João Arthur Dantas Jane Azevedo José Santos o Marcos do Paredões Elisiário Eloy e Edmundo Moura muito obrigada pela participação de todos vocês muito obrigada pela audiência muito obrigada Moisés Albuquerque muito obrigada Filipe Cunha também e você a gente se encontra amanhã às 7h25 da noite ao vivo aqui na continuidade do cenário Sabatina amanhã com a candidata Seição a gente se encontra amanhã uma boa noite e até lá cenário político oferecimento Concrete e Maçai Construtora colocando você acima de tudo A Concrete Premoldados tem trabalhado constantemente para lhe surpreender com qualidade preço justo e pontualidade nossa marca está presente em várias obras da nossa região fabricados com mais alto índice de qualidade nossos produtos oferecem soluções inteligentes e econômicas para a sua obra são quase 40 Santa